O Dia do Médico Angolano foi instituído para aprofundar a reflexão sobre o exercício e o papel da atividade do profissional de medicina na sociedade angolana e os desafios que tem pela frente. Em celebração a esta data, que se assinala no dia 26 de janeiro, o líder espiritual da IURD, que leva a cabo uma série de atividades cujo objetivo é aproximar a Igreja das instituições do Estado, começou o seu leque de atividades como o novo presbítero geral da Universal, eleito a 14 de janeiro de 2024, visitando o Hospital Geral dos Cajueiros, onde foram bem recebidos pela equipe médica. A ocasião, o Bispo Alberto II deixou uma palavra de fé e conforto e orou abençoando a toda a equipe médica. Nós sabemos que a nossa guerra é muito grande, muito grande porque muitos desses pacientes que cá chegam com patologias, e cientificamente falaram que são físicas, mas por detrás também tem aquelas forças do mal que querem separar vidas. E mesmo assim os senhores têm se saído como heróis. E que só o fato dos senhores nos receberem aqui é porque vocês têm um bom coração. Porque nem todos recebem os homens de Deus e nem todos estão preparados para ouvir uma palavra de fé. E os senhores nos receberem aqui, isso já demonstra que esse hospital daqui para frente não vai ser um mereço. Que o Senhor seja com cada um deles e com cada uma das suas famílias. Meu Deus abençoa também os pacientes, meu Pai. Que nenhum que se colocar nas mãos desses médicos venham sair, meu Pai, sem a bênção ou a cura. Porque o Senhor é que cura, o Senhor é que liberta. Eles são apenas usados e naquilo que forem usados o Senhor vai fazer a obra. Por isso, ó Deus, toma tudo em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor já abençoa esse lugar e já abençoou também os Teus servos, que hoje estão comemorados o Dia do Médico Angolano. Então, meu Pai, que o Médico Angolano seja verdadeiramente abençoado. Que o Médico Angolano seja um referencial não apenas para Angola, mas para o mundo. Nós determinamos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O diretor clínico daquela unidade hospitalar falou das dificuldades que o hospital enfrenta e destacou que esta data serve como momento de reflexão. Nós, de antemão, sabemos que o país todo, em termos de saúde, ainda temos muitas dificuldades. Então, não é diferente do Hospital Geral dos Cajueiros. A princípio, eu devo dizer que é um dia de reflexão. É reflexão porque temos que formar, e nós que estamos formados, temos que, quanto anos formar, para podermos oferecer trabalho de qualidade. E não esquecendo uma parte fundamental, que é a humanização do paciente. O bispo e a equipe que o acompanhava aproveitaram para fazer uma visita guiada a duas áreas do Hospital dos Cajueiros. Unisocial, para fazer mais pelas pessoas.